Enquanto o povo brasileiro saiu as ruas para apoiar o Brasil e a operação Lava Jato, o Estadão tem sido alvo de críticas aqui na internet, tudo isso por ficar aí perseguindo sites e influenciadores que apoiam o Brasil e também Jair Bolsonaro. Bem dizer, em resumo, fizeram uma lista negra aí, inclusive com vários youtubers, com hierarquia e tudo. E tudo isso tá fazendo bombar a hashtag Estadão, faltou eu aí, né? Porque está faltando a gente realmente nessa lista aí que apoia o Brasil e Jair Bolsonaro. Mas tudo bem, vamos ver a lista aí como que funciona. Você vê que lá em cima tem ali o núcleo central, eles denominam o núcleo central. Tem o Jair Bolsonaro, que é o presidente da república, e o Olavo de Carvalho, que eles definiram como escritor e pensador. Aí depois tem a categoria Estrategistas. No Estrategistas eles colocaram ali Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Felipe Martins. Aí você repara que tem aqui todas as classificações, né? Por exemplo, temos aqui o Terça Livre aí como site e canal do YouTube, né? O Terça Livre, ele está na categoria Influenciadores e Páginas. Também temos aí outras mídias, como por exemplo, República de Curitiba, que eles colocaram como site, né? Movimento Brasil Conservador. Enfim, você vê que tem toda aqui uma categoria aí separadinho, né? Aí temos aqui a categoria aqui Influenciadores barra perfis. Podemos notar aqui que temos vários Influenciadores barra perfis aí, né? Como por exemplo, o Bernardo Kister, famoso aqui no YouTube, né? Temos também o Nando Moura, né? Que é famoso aqui no YouTube, entre vários outros. A lista completa, basta você acessar aqui, né? Eu vou deixar o link pra vocês aí, quem quiser acessar, pode ver aí, beleza, pessoal? E tem uma outra categoria aqui embaixo, que é a de Propagadores. Podemos encontrar Propagadores ali, Rafaela Vena, que inclusive é minha musa. Ô, Rafaela Vena, minha musa, por que você não me nota? Me nota, Rafaela Vena. Temos aqui também aí, outros Propagadores aí, segundo o Estadão, cara. Temos aqui, por exemplo, o Lilo Vlog no YouTube e daí por diante, né? São vários, não vou ficar lendo um por um. Mas só pra vocês verem a que ponto chegou o Estadão aí. Fazer uma lista negra, que eles denominam de Ninho de Intrigas, né? Com toda a classificação aí, os famosos inimigos da mídia tradicional. E a internet não perdoa. A hashtag, Estadão, faltou eu, está bombando aí, né? A Sandra Solange tuitou, estou indignada com o estragão. Hashtag, Estadão, faltou eu na lista. E também faltou eu, Estadão, na lista aí, o canal Contabilidade TV, o canal Léo Tirra. Por que vocês não colocaram aí? Tá errada essa lista, faltou eu. A Cláudia Celita comentou, uma ótima lista pra ser seguida. Mas faltou muita gente. Dá pra fazer uma edição do jornal ocupando todas as folhas aí, só com os perfis que merecem estar nesta lista. São brasileiros que acreditam no Brasil e querem o melhor para o povo brasileiro. Faltou eu, Estadão. Realmente, Estadão, eu estou indignado com o nível de jornalismo de vocês. Vocês fazem uma lista que pela primeira vez vocês acertaram, né? Uma lista muito boa pra gente poder acompanhar. Só que faltou muita gente, faltou eu. Nem quando eles acertam, eles ainda deixam incompleto o acerto, né? Eu quero elogiar o acerto, mas faltou aí eu na lista. O Valdeque Conceição tweetou, nunca fizeram uma lista contra esses movimentos. Nunca tentaram barrá-los ou criminalizá-los. Quebram patrimônio público, impedem pessoas de ir e vir, invadiram a Globo. E é nós que somos um perigo por usarmos o Twitter de maneira democrática. Estadão, faltou eu. Realmente, a gente vê aqui as fotos com vários baderneiros aí, né? E nunca fizeram uma lista pra correr atrás dos baderneiros. Mas as pessoas de bem, que fazem manifestações, que se manifestam no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, enfim. Nas redes sociais aí, né? Pessoas que vão às ruas. Essas são pessoas ruins, né? Segundo a mídia tradicional. O Valdeque Conceição tweetou, gostaria de agradecer o Estadão pela lista que eu devo seguir, pra saber das notícias. É isso aí, pessoal. Por isso que eu vou deixar o link pra vocês poderem ver aí, né? Completinho aí. Ou melhor, vou deixar passando na imagem no final do vídeo. E vocês dão um pause e saem seguindo a lista completa aí. Que realmente compensa seguir aqui no YouTube, no Facebook e em todas as mídias sociais. Então é isso, pessoal. O Brasil está apoiando a Operação Lava Jato. E Estadão, faltou eu nessa lista. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e somos sim a favor da Lava Jato. Comenta aí, hashtag Estadão, faltou eu. E até o próximo vídeo. Muda, Brasil! Muda de verdade, Bolsonaro, com amor e com coragem. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado!